Olá, garotas e garotos e criancinhas. Eu me chamo Irmão Ritimonde. É bom dia estar aqui com vocês. Eu sou o líder de música da primária em minha aula. E durante este pandêmico, eu tenho sido criando alguns vídeos para ensinar música da primária. Espero que você tenha tido uma ótima semana e que esteja saudável e feliz. Nesta semana, temos uma música muito especial. Chama-se Meu Pai Celestial Me Tem Afeção. Mas nem todo mundo sabe disso pelo título. É a música que começa assim. Ouvindo cantar de um passarinho. Bem, agora você se lembra? Ótimo. Eu amo essa música porque fala sobre todas as coisas bonitas que o Pai Celestial criou para nós. Para nos ajudar a aprender as palavras dessa música, desenhei algumas figuras que representam cada uma das frases dessa música. Vamos examiná-las. Vamos examiná-las. A primeira frase é... Ouvindo cantar de um passarinho. Então, claro que fiz um pássaro e alguém ouvindo. A próxima frase disse... Então, ele está olhando para o céu azul. A próxima frase é... Sentindo no rosto a chuva cair. E aqui está uma gorotinha brincando na chuva. A seguir é... E o vento soprando ao sul. E agora o vento soprava o chapéu dela. As próximas palavras são... E aqui está alguém tocando uma rosa e alguém sentindo o perfume das árvores. Em seguida, diz que... Eu me sinto feliz por viver neste mundo. E aqui estão todos deles juntos. E a última linha é isso. Que o bom Deus fez criar para mim. E eu juntarei tudo. Então... Eu vou tocar a música e mostrar as imagens para te ajudar a se lembrar das palavras. Espero que você tenha uma ótima semana. Na próxima semana. E que você possa fazer o que essa música está seguindo. Ou seja, sair e apreciar a natureza maravilhosa que o Pai Celestial criou para todos nós. Bem... Até logo. E eu te ver a próxima vez. Tchau. Ouvindo cantar de um passarinho olhando este céu azul Sentindo o rosto, a chuva cair e o vento soprando ao sul Tocando uma flor, sentindo o perfume das rosas de um jardim Eu me sinto feliz por viver neste mundo Que o bom Deus fez criar para mim Chegues ou o vento soprando ao céu Chegues ou o namaste, ou o barão tão 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 tremta Mas,lied mataração, o amor most a Deus É tudo o um que você tem다� condiciones São todos os si Trades lembrados